No vídeo de hoje eu estava fazendo passeio com meu drone quando finalmente descobri quem está morando no telhado da nossa casa Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás a Nathalie simplesmente encontrou algo que ela disse que seria uma casa de bruxa no meio da floresta A gente até chegou a tentar ir na casa da bruxa durante a noite de carro, mas o carro simplesmente estragou por algum motivo Impedindo que a gente chegasse até essa casa abandonada da floresta Dessa vez eu tive uma ideia diferente Eu parei o carro aqui na entradinha daquela floresta e agora a gente vai explorar aquela casa abandonada simplesmente usando o meu drone Beleza, mano, agora o primeiro passo é a gente simplesmente seguir aqui esse caminho que é o que a gente segue a pé, né, andando Olha isso, mano, é bem bonito o caminho, né, a lagoa é simplesmente ali do outro lado, ó Olha isso, mano, estamos chegando aqui aonde fica aquela casa Vou até dar um zoom aqui, ó, e olha lá ela ali, ó Aquela ali é a casa Pra falar a verdade, mano, eu tô perdendo o sinal do drone porque é muito longe onde a gente tá Olha isso, é uma floresta gigantesca atrás E a gente agora tá simplesmente em cima, meu bem E eu não tô vendo ninguém, pra falar a verdade Nada, meu bem, nada mesmo? Nada, nada, não tô vendo absolutamente ninguém Dá pra ver ali, ó, tô dando um zoom aqui, mas dá pra ver que continua vazia do jeito que a gente viu quando a gente foi lá pela primeira vez Mas será que isso não é só, sei lá, durante o dia? Não sei, ó, tô procurando em volta aqui também Inclusive parece até que tem dois caminhos, um pra cima e um por baixo Mas eu simplesmente não tô vendo ninguém E era pra gente tá vendo alguém, né? Eu bem, você tá conseguindo ver dentro da casa? Dentro da casa não, eu teria que abaixar o drone pra ver lá dentro da casa Só que se eu abaixar eu vou ficar sem sinal, ó Meu Deus do céu Será que não é a bruxa que tá impedindo? Não, eu não acho que tem bruxa, tá amor? Você que acha Mas realmente tem alguma coisa que se pediu no sinal do drone, mano Tem até uma antena gigantesca aqui do lado, ó E eu tô tentando ver ali dentro da casa da bruxa e não tem nada Meu bem, eu acho melhor você voltar com esse drone, tá? Eu tô achando que, sei lá, vai que essa bruxa tenta capturar Capturar o drone? É, é Pra que ela vai querer um drone? Se realmente existisse bruxa, ela pegaria a vassoura dela e sairia voando Ela não precisa de drone Com certeza, ela não quer que a gente fique espionando ela, por isso que ela pegaria Tá, vamos fazer o seguinte, vamos voltar então Vamos aproveitar que o drone tá no ar E vamos ver o que os cachorros ficam fazendo lá em casa quando a gente sai Lá em casa? Lá em casa, porque a gente sai de casa Os cachorros sabendo que a gente saiu, às vezes eles fazem alguma coisa que a gente não sabe A Maurinha tá lá também Tá, vamos ver Vamos lá então Ó, meu bem, eu cheguei em casa aqui e já tô vendo a Maurinha, tá? Tá vendo a Maurinha? Ela tá lá na varanda O que ela tá fazendo na varanda? Tá brincando na varanda, ó Acho que ela não percebeu ainda que eu tô aqui Chega mais perto Tô tentando enxergar perto, vamos ver se ela vai perceber Será que ela vai latir pra você? Ó, tá escutando barulho Ó, viu? Viu? Percebeu Ah, olha lá Ih, meu bem, ela assustou Ela assustou Calma, deixa eu ver se eu consigo enxergar ela Aqui, olha ela aqui Que bonitinho Ela tá olhando com o drone, mano Só que ela tá lá dentro na hora de casa Ela deve tá assim, que abelhinha que é essa? Não deve tá entendendo nada Pera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui pra eu tentar ver mais de perto Sumiu Eu tava arrumando a câmera, cadê? Olha ela ali Achei você Você vai ficar só aí, Mônica? Você não vai tentar espantar esse drone intruso? Ai, meu bem, eu tô achando que a Amorinha não seria uma boa guardiã, tá? Será, meu bem? É Ó, vamos ver se eu vejo ela do outro lado aqui, ó Apareci do outro lado Ela tá parada, amor Não faz nada É, amor Eu tô achando que ela realmente vai ficar só assim mesmo Ih, ela, ela, mexeu um pouquinho Onde você foi? Onde você vai? Olá, mano Será que eu consigo chegar mais perto? Ai, tô com medo de entrar e sem querer bater a hélice em algum lugar, amor É, melhor não Tá, calma Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhadinha agora nos cachorros, né? Nos outros cachorros Porque se a Amorinha ficou desse jeito, eu quero ver como é que os outros cachorros vão reagir Tá, cheguei aqui Deixa eu virar a câmera Olha lá, olha lá Já vi eles E aí, pra onde eles vão? Cadê? Cadê, mano? Eles foram lá pro fundo, amor Sério? Será que eles estão... Olha lá, olha lá Oi Eu acho que o Ted vai rosnar Mike, o Mike O Ted não tá me vendo O Mike Saiu correndo, Mike, amor Ah, mano, o Ted ficou Ué O Ted tá nem ligando pro drone Saiu correndo também Saiu correndo também, mano Eu tô achando que ele viu só agora O Mike tava com alguma coisa na boca, tá, amor? Ih, deve ser uma fruta Beleza, mano, vamos fazer assim Que isso, amor? O quê? Tem alguém, tem alguém em casa Como assim tem alguém em casa? Tem alguém que vai ter nossa casa? Pela janela do banheiro Como assim, meu bem? O cara tá aqui, ó Me viu, entrou Olha lá Meu Deus Sai daí Fechou Fechou a janela Mano, não faz sentido Tem umas coisas aqui no telhado Calma, saiu correndo Pera, eu vou passar pro outro lado da casa pra ver o que ele tá fazendo Ele deve sair pelo quarto, tá Pera, eu vou descer Olha lá, ele tá no quarto, amor Ele tá no quarto, eu tô vendo ele Meu Deus Sai daí Ó, tá tentando derrubar o drone Ah, como assim, meu bem? Não sei, ó Entrou Tá fechando ali a cortina Amor, ele tá dentro do nosso quarto, amor Ai, meu Deus E a Morinha? A Morinha deve estar lá dentro com ele Mas a Morinha tá assustada Não deve estar fazendo nada Pra onde que ele foi, mano? Pra onde que ele foi? Tá, pera Deixa eu ver aqui na sala Dá pra ver mais ou menos a sala Deixa eu descer mais um pouquinho Porque ele vai sair Ali, ó Não, não Achei que eu tinha visto ele saindo da porta do quarto, amor Eu não tô vendo ele em lugar nenhum Ai, meu Deus Será que ele já saiu? Não deu tempo pra eu ver? Eu vou lá pro outro lado da casa Às vezes ele tá saindo pelos fundos Vamos dar uma olhada Olha isso, mano Olha o que que esse cara deixou no nosso telhado, amor É um travesseiro e uma coberta Calma, calma Deixa eu focar Eu preciso ver se ele vai ser encontrado aqui agora Ó, o cachorro tá ali O Mike, o Ted Mas nem o sinal dele, amor Nem o sinal dele, mano Não tô vendo nada Nada, nada, nada Deu 360 aqui Não tô vendo nada Deixa eu baixar um pouquinho Às vezes eu vejo Ele deve estar dentro da sala, amor Dentro da sala Faz sentido Deixa eu descer Beleza Não, tá com um pouco de reflexo no vidro Eu não consigo muito bem ver lá dentro Mas eu acho que não tá lá, amor Cadê esse cara, velho? Mike, você viu alguém? Não dá pra ver, meu bem Não tá dando pra ver Sério Tô tentando chegar mais perto aqui Mas não tá dando pra ver ninguém Onde que ele deve estar, amor? Meu bem, às vezes ele deve estar lá em casa ainda Vamos pra casa Vamos pra casa então Vamos correndo Porque às vezes ele tá lá dentro ainda Vamos, vamos, vamos Galera, chegamos em casa aqui agora E cadê você? Cadê, hein? Onde que ele tá, amor? Vamos fazer o seguinte Eu vou trancar aqui a porta Pra ele não conseguir sair Procure em algum lugar Aí eu procuro em outro Tá bom? Eu vou procurar lá fora Isso, bom Procura lá fora E eu procuro aqui dentro de casa Vai, 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 vai E aí, hein, intruso? Cadê você? Tá, eu vou começar indo lá pra cima, mano Que foi exatamente onde eu encontrei ele pelo drone Você tá por aqui? Hein? Eu te vi entrando no quarto Mas eu não te vi saindo dele Então pode ser que ele esteja lá no quarto ainda Deixa eu ver se tá por aqui Não Aqui também não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Amora, você tá aí Vem cá, filha Você viu o intruso, filha? Você viu o intruso? Hein? Tinha um intruso por aqui Você tá bem? Mano, pelo menos a Amora tá bem, sério Isso já me deixa bem mais tranquilo Por que você não espantou ele, amorinha? Você é nosso pitbull Ai, mano, sério Não faz sentido, mano Olha isso Ele simplesmente fechou toda a cortina Eu tava simplesmente vendo ele por aqui, ó Tá vendo? O drone tava bem aqui Ele foi e fechou as cortinas, mano Deixa eu entender O que ele tava fazendo no meu banheiro Beleza, galera Ele deve estar aqui dentro Em algum lugar, entendeu? Ted, Mike Vocês estão bem? Vocês estão bem, filhos? Graças a Deus Tá tudo bem, né? Ei, tem alguém aí? Tem alguém aqui? Não Aqui parece que tá tudo tranquilo O Brenner deve estar procurando lá em cima Eu realmente acho que tem mais chance De ele estar lá em cima Do que aqui embaixo Olha só Aqui tem a banheira Olha, ele destruiu a banheira toda E aí ele veio aqui, ó Tava meio que pulando essa janela Olha isso O que ele fez aqui, mano Olha que bizarro Parece que ele tava fazendo uma casa Olha Tem um travesseiro E um cobertor Esse cobertor tá meio familiar, mano Pra falar a verdade Sério, que estranho Tá parecendo aquela mesma pessoa Que entrou no meu carro Aquele dia durante a noite Mano, sério Isso tá muito estranho, tá? Eu tô, inclusive, começando a achar, mano Que isso é algum vizinho maluco Tô começando a achar isso Porque não faz sentido, mano Aqui tem segurança Não ia entrar uma pessoa aleatória E ficar morando no telhado dos outros E, mano, pior que ali, ó Ainda tem um lugar que desce Que eu ainda... Eu não sei o que tem ali direito Depois eu vou levantar o drone direito E vou explorar novamente Esse telhado Pra ver se às vezes Ele tem alguma entrada diferente Eu confesso que A gente costuma escutar barulhos No telhado, tá ligado? Mas já tem muito tempo Desde o início Desde quando a gente se mudou pra essa casa A gente escutou esses barulhos E a gente aprendeu a ignorar esses barulhos Só que, mano Agora tá fazendo sentido E se esses barulhos, na verdade Realmente eram alguém Em todo momento Às vezes tinha alguém Realmente morando no meu telhado Ele pode ter se escondido ali, ó Eu vou ir com bastante cuidado Ei! Não tem ninguém Sério mesmo Ele tem que estar por aqui Será que ele passou por esse telhado daqui? Ele tava, aparentemente Naquele telhado ali Mais pra frente Ele pode estar, sei lá Andando pelo telhado da casa Porque por aqui, ó Ele não tá Ele não tá em lugar nenhum aqui Tem alguém aí em cima do telhado? Fala agora! Parece que aqui embaixo Não tem ninguém Será que o Brenner Já encontrou alguma coisa? Mano, peguei aqui Tudo que ele tava usando no telhado E vou mostrar pra Natália, mano Vou mostrar pra Natália Porque isso tá muito estranho Amor Amor, olha isso Olha isso Isso é o que tava lá no telhado É o que a pessoa tava usando Parece que ela tava dormindo No nosso telhado E a gente não viu? Pois é, mano Sério Isso tá muito estranho, amor Você não achou nada lá fora? Não, não achei nada Tá, então vamos fazer o seguinte Provavelmente ele tá na rua Porque se ele saiu daqui de casa Ele não conseguiu sair De dentro do Colomino ainda Então vamos procurar Você vai na praça E eu procuro de carro aí Pelas redondezas do caminho Pode ser? Pode ser Então vamos Vai, vai, vai Tá, beleza Eu quero ir até o parquinho Mas antes de chegar no parquinho Tem um mirante bem aqui em cima Que eu acho que ele pode ter se escondido lá, tá? Tô dando uma andadinha aqui agora De carro na rua Pra ver se eu encontro alguém, mano Porque se essa pessoa saiu de casa, mano Ele pode estar muito bem andando aqui pela rua Fingindo que é uma pessoa Que mora aqui, tá ligado? Até então Eu não tô vendo nada Não tô vendo ninguém Ninguém andando pela rua Ninguém andando por aí E ninguém se escondendo também Isso tá muito estranho, mano Tá muito estranho O problema, mano É que aqui no meu condomínio Tem muito lote, tá ligado? E ele pode muito bem Ter entrado em um desses lotes O banco tem câmeras, né? Obviamente os seguranças Irão ver qualquer coisa Olha só Cheguei aqui em cima Mas nem sinal de ninguém O bom é que daqui Eu tenho uma visão privilegiada Olha só Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo ninguém, gente Mas tem uma casinha Vem aqui embaixo Tá vendo do mirante? Vai que sei lá Ele saiu tão desesperado Que ele se escondeu bem ali Olha só, rapaziada Tem uma outra praça Aqui no condomínio também, ó A minha esperança É que ele estivesse aqui Mas pelo visto não tá, mano Ele não tá em lugar nenhum Será que a Natália encontrou ele Na praça Que fica perto da nossa casa? Eu acho melhor ir pra lá, mano Porque se ela tiver encontrado Eu não sei como que ela vai fazer Pra, sei lá Tentar chamar o segurança sozinha, né? Olha só Tô chegando aqui agora Na casinha E a gente vai ver O que que tem ali dentro Tem alguém aqui? Ai, meu Deus Que lugar estranho, tá? A verdade é que eu nunca tinha vindo aqui Meu Deus Eu tô até com medo de olhar Pra ver o que que tem aqui dentro Ai, meu Deus Parece, sei lá Uma casa de máquinas Deve ser de energia Ou alguma coisa assim, entendeu? Mas pelo que eu tô vendo Não tem bem uma porta pra ele entrar Essa porta daqui, ó Ela tá fechada Tá vendo? Com um cadeado Beleza, rapaziada Já tô aqui na praça, mano Eu acho que eu tô vendo a Natália Bem ali, ó Mas pelo visto, mano Eu acho que ela não encontrou nada Até agora Olha só Cheguei aqui no parquinho E, gente Eu também não tô vendo ninguém por aqui Será que o Brenner já encontrou alguma coisa? Não tem como essa pessoa ter, sei lá Teletransportado pra outro lugar Ou ela tá lá em casa Ou ela tá aqui no condomínio Eu vou olhar a casinha de bonecas Ei Tem alguém aí? Ai, a porta fechou Nossa Ei Gente Simplesmente não tem ninguém por aqui Em lugar nenhum Não adianta, sério Eu preciso encontrar com o Brenner de novo Vai que sei lá Ele encontrou alguma coisa Tudo bem? E aí, tudo bem? Nada, né? Nada também? Eu tava te vendo ali na praça Você não achou nada, né? Nada Pois é Eu não sei mais o que a gente faz, amor Não sei mais o que a gente faz A gente já procurou dentro de casa A gente já procurou fora de casa Eu não sei mais aonde procurar Sério Isso não faz sentido Não tem como essa pessoa ter desaparecido Pois é A gente precisa pensar em alguma forma De encontrar essa pessoa O mais rápido possível Porque pelo visto Aquele cara tá morando no nosso telhado É Legenda por Sônia Ruberti